Gurizada, a gente volta aqui pra mais um vídeo na casa do Alien Vamos dar continuidade aqui nessa série de Resident Evil 2 Remake Exatamente da onde paramos Temos uma missão importante que é pegar o G-Virus na área oeste E te liga só, eu tô ouvindo passos muito absurdos Porque o Tyrants, sim, o Tyrants voltou, gurizada Ele apareceu aqui na Umbrella também E esse cara é um pobre infeliz, cara Que me tira do sério Só que antes, galera, eu tenho isso aqui, ó Tá vendo? Que é um modulador de sinal, né? Você sabe pra que serve Eu acho que, se eu não me engano, tinha outro aqui, ó Que eu posso vir a usá-lo Deixa eu ver uma coisa aqui Perfeito, isso aqui tá quebrado, né? Então a gente vai tentar usar esse modulador lá Antes de a gente passar pra área oeste, cara Ok? Já que eu já tenho o... O acesso Eu vou tentar Ó, aquele acesso lá, ó Provavelmente O deck fica Aquela parte lá Fica lá pra cima Que é lá na área da soneca Na área norte Exatamente Vamos lá, deixa eu levantar o meu mic um pouquinho aqui Pro som ficar um pouquinho melhor Perfeito, daí eu não fico tão abaixado Que eu já fui, né? Tá bom, beleza É logo no início, na verdade, né? É, tá, tu vai andar pra frente aqui E vai entrar aqui Essa área aqui é bem escura, né, cara? Será que é aqui? Não, é mais pra frente Mais pra frente Que é bem aqui Eu acho que é aquilo ali também Não me lembro Lembro que eram duas É É isso mesmo Só temos que ver aqui qual que é o nome, né? Esse aqui é o Muffy Tá, vamos Vamos examinar antes de colocar Ó, o Murph eu já terminei Tá ligado? Vamos no Muffy Ó, conseguimos Agora a gente vem e coloca É assim que é, não é? Show de bola Ah, que tri, né, meu? Ganhamos uma incrível ponchete Ganhamos até um troféu Ah, é um japonês Ah Meu Deus Eu tava com a Magnum, cara Velho Só dei um canudão nele, hein? Caraca Meu, essa foi foda Ó Anotações Meu, essa foi foda Deus do céu Sangue para todo lado O que é que tá acontecendo? Todo mundo morreu Foram aqueles homens de preto A USS As forças especiais Do QG Mas por quê? O trabalho deles não é proteger a gente? Miolos brancos Num mar vermelho Não pode ser Deus do céu Por quê? Não diziam que era um gênio Um gênio como eu não Como Um gênio como eu Não pode morrer Num lugar desses Eu sempre tive sucesso Querem ferrar comigo E se eu ferrar eles, hein? Hum Vou ganhar do O Nobel Sou um herói Um gênio Um deus Não vou morrer Não Ai, cara Tá rolando Opa Não, não, não Não, não, não Não, não O Japinha sobreviveu A um tiro de Magnum, cara Por que que ele é tão forte? Eu não tô entendendo Que loucura, cara Vamos então A área oeste De uma vez Deixa eu ver Eu peguei tudo aqui, né? Peguei esse aqui A cozinha, né? Não tem nada Mais fazer aqui Que loucura, velho Aquele japonês é muito forte, velho Porém, galera Eu me lembrei agora Que tem uma porta Que ela tava Ela tava fechada Porque tava faltando força Certo? Agora que eu me lembrei disso Preciso ver onde é que é Não sei se ela vai aparecer aqui Eu acho que era até Uma porta Mais pra esse lado Aqui, ó Ou será que eu já abri ela? Era uma porta dessas aqui, ó Deixa eu organizar aqui As coisas aqui Pera aí Ah, mas eu tenho Bastante espaço Isso aqui ainda Eu vou levar comigo Tá tranquilo Tá tranquilo Tá de boche Eu não tinha vindo aqui ainda Não pode ser possível E não tinha mesmo Agora só Não tinha de pegar Nem o mapa do laboratório ainda Agora eu peguei Que loucura, cara Olha só Na verdade Isso aqui era a parte Que tava trancada Temos um Um notebook Ligado aqui Parece ser uma cama Parece não É uma cama Que já era Não tem nada Show Mas não era essa porta ainda Não era essa porta ainda Eu tô afim de dar uma banda Lá pra dentro Lá ver onde é que é Sou bem louco A gente precisa ainda do Do 5, ó Tá vendo? Ou do 4 Eu tô com o nível 4 Eu acho que é essa aqui, ó Na nível 3 A gente tá, né Vamos levar lá Buscar o G-Virus Eu também espero Temos mais um vídeo Pra assistir, né Temos Mais uma granada Aqui Checkpoint Temos Temos o baúzinho Ali bacaninha E temos o OSS Vamos ver como é que é O código do OSS É o primeiro Esse aqui Aí Perfeito Está bom Esse negócio Voltou a luz Aqui Que bacana Tô feliz E-mails E-willing Birkin Eu tô Bem enjoado De ler os e-mails E-willing Birkin, cara Eu vou dar uma lidinha Aqui e já volto Beleza Vamos lá Isso aqui é muito Resident Evil 4 Deixa eu ver uma coisa Aqui A gente tá aqui Não tem mais nenhum item Aqui Isso aqui tá arrebentado Foi por aqui Que ele merda Provavelmente entrou Tô falando do tirante Né, cara Aquele desgraçado Ó A gente tá com Pegamos uma erva Contra a venena Eu vou guardar ela Já aqui Então eu vou levar coisa Ó Deve ver que tem coisa ali É ali que eu vou assistir a fita Né Não botei a fita Vamos ver filme William Birkin Ah, ele vai se transformar no Quando ele vir que vai perder Ele vai injetar o vírus nele I'm not handing over Anything We have our orders Dr. Birkin I'll ask you One more time Stop! Hold your fire! What the fuck Were you thinking? Our orders Were to bring him in alive We're in, sir But we had a snafu Target resisted If we had to take him out Let's correct, sir Roger that Just the samples then Let's move So those were G-sams Eu acho meio Eu acho Meio difícil Sinceramente mesmo Um cientista Daquele jeito Ele franzino Deixa eu ver Só peraí, peraí Não É isso aí mesmo Franzino Do jeito que ele é Ofere ter resistência Para quatro soldados Cara Eu acho incrível Como o chefe lá Acreditou naquela piadinha ali Né Mas tudo bem Digamos que ele estivesse com uma metralhadora Né Vai saber É uma coisa muito louca isso Eu tenho que guardar espaço Tem quatro ainda Tô tranquilo Que já era Que coisa séria Mataram o cara Tô tomando banho Olha que legal isso aqui Que bonito esse jogo Olha só Cara Tá Meu Fizeram a umbrella De maneira perfeita Tá muito legal Ele é Toda automatizada Olha isso Cara Isso aqui Velho Olha só isso aqui Que negócio legal Show de bola É o destino Que tá fazendo A gente criar Munição de De 12 Só tá saindo Munição de 12 Vamos checar tudo primeiro Olha aí É só munição de 12 Cara Só munição de 12 Deixa eu ver se não tem mais nada Antes de fazer um checkpoint Manual Temos um PC aqui Temos isso aqui também Tá perfeito Vamos lá Antes de mais nada Eu vou abrir o baú lá Que eu vou combinar Aquelas plantas Que eu já combinei Azul E verde Com essa aqui Não Na verdade Eu tenho que combinar Com essa aqui E essa aqui Eu pego também Combino Eu preciso Começar A prestar atenção Agora Cara Isso aqui Eu vou guardar Armazenar Temos 13 guardados Mais o que tá no paint Show A gente só não tem mais nada aqui Perfeito Vamos salvar aqui Onde é que tá Pera aí É legal né Que no meio de Tantos computadores A gente tem uma máquina De escrever Antiguíssima Em cima da bancada É algo assim É tecnologia Alien né Não adianta O máquina de escrever É tecnologia Alien Sempre tem que ficar Vamos abrir isso aqui Diário de pesquisa Notas do crescimento Do embrião Cobaia 449 Após a implementação Do embrião De G Excisão De 50 cm Feita no peito Ao abdômen Da cobaia Nível de consciência ECG Da cobaia Mantido entre 15 lucidez E 10 Não entendi muito bem Enfim Eles dão notas Assim pra Pro sinais vitais Do cara Logo deteriorou 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 Então foi necessário Continuar as observações A cobaia foi descartada Em seguida Nota Taxa de produção Cobaia 501 Cobaia 501 Infectado com G Vírus Após mutação Colocado em um grupo De outros 30 cobaias Após 2 horas E 36 minutos Embriões implantados Em todos os outros Exceto uma Todos foram descartados Uma teve colapso nervoso E tirou a própria vida Aí depois Vírus T Cobaia 628 3639 Leve resistência Ao T vírus Infectado com G Vírus G Administrado A cobaia 639 Tinha proximidade Com 628 628 Inexistência Após 24 minutos Embriões implantados Resistência Ao T vírus Não impede Retarda A deterioração Mental Causada Pelo G Vírus Os caras Os caras Fazeram Muita experiência Muita gente Tá aí O G Vírus Volte Até Aida A gente tem que voltar Até o Até o Trenzinho Né Não Cara Caraca Caraca Ele é meu Trenzinho O que é que está acontecendo? O que está acontecendo? Desculpe, William. Você não me deixou de escolha. Você chamou isso William. Por que? Não deveria ter sido assim. É a culpa dele. Você também é a Umbrella. Você está dizendo que não está envolvido nisso? Sim. Mas nós nunca esperávamos que isso aconteça. Me diga tudo. Desde o começo. Você não vai fugir tão facilmente. Bom Deus, William. O que você fez? Então você fez esse monstro? Nós fizemos o G-Virus. Mas nós nunca esperávamos que isso aconteça. Você pode vir de qualquer forma que você quiser. Você ainda está responsável. Não presta atenção, né? Não, não. Não, não. Não, não. O que você está fazendo? O que é que está fazendo? Não podemos deixar ele de sair. Ah, não. O que você está fazendo? Uhul. Bom, eu vou acabar com isso aqui. 5 ciclistas. 8 conferimentos, a grande ordem de F2 para guardar suas versões. Abre contra o F2 para guardar suas versões. Estão fazendo serviço. 3 ciclistas. 5 ciclistas. 5 ciclistas. 5 ciclistas. 7 ciclistas. final e eu simplesmente não trouxe nada, cara. Sério, eu tô sem... Eu tô sem nada, tá ligado? Tô sem... Literalmente sem nada. Eu vou morrer aqui, cara. A não ser que eu encontre coisas pra curar, cara. Que eu acho difícil que tem aqui. Bom, pelo menos eu peguei a munição de Magna. Ah, é um spray. Vamos usar o spray, então. Ah, não. Não, 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 não. Ah, ah! Não, não. Cara, eu preciso de coisa pra curar, cara. Cara, eu não me preparei pra essa batalha, tá ligado? Tipo, eu não sabia que ia ser o último boss. Eu não sei se é o último também. Pelo menos de Leon A é, né? Cenário A do Leon. Vamos ver onde é que eu vou parar aqui agora. Espero que dê tempo de eu usar. É, mas eu queria um checkpoint, né? Lembrando, eu vou lá me arrumar pra essa batalha. Vamos carregar o jogo. E vamos lá, vamos levar tudo que a gente tem. Saiu aqui, ó. Perfeito. Vamos carregar tudo que a gente tem, cara. Só que acho que não é o último. Com certeza não é o último. Certeza. Isso aqui dá pra tirar. Faltou coisa, né? Tu vê só. Acho que 20 de 12 e os tiros de Magno também eu vou levar, né? Vou levar também isso aqui, a erva. Deixa eu ver aqui mais também. Acho que não tem mais nada, né? Eu vou começar atacando com a 12. Que é só acertar no olho dele, né? Eu já peguei, eu já peguei. Ah, tá. Primeiro eu tenho que ir no PC, né? Não, na verdade eu já peguei, beleza. Tá certo. Bom, vamos pular que isso aqui a gente já viu, né? O couro vai fumir agora. Cara, um golpe dele já me deixa... Mal pra caralho. Não, perbra aqui. Por isso, o Júlio está morto. Nossas caixas. Tu não conseguia perder a velocidade mais dancada. Vindo correndo. É nesse golpe aí, ó. Fique inseguro pra poder acertar. Fique inseguro pra poder. Fique inseguro pra poder acertar. 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 Será que acabou? Não sei. Ela é um mercenário. Ela vai vender. O vírus G irá para o mais alto. Foda-se. Eu espero que você esteja certo. Mas se o vírus G irá nas mãos falsas... Como é que tu vai proceder?